Duas pessoas foram assassinadas no distrito de Choninha, governador Valadares. A execução foi dentro de uma casa e os dois foram mortos no sofá. Lucas Alves chega com a notícia violenta da nossa região, né? E zona rural, né? Lucas, Lucas, nós estamos abrindo o BG aqui. É o que a edição colocou lá como informação que a polícia mandou. É guerra do tráfico. Olha que doideira. Guerra do tráfico. É, são duas pessoas mortas. Ô, Lucas, você vai trazer a informação, por favor. Bom dia, meu amigo. Ei, Nico, as informações da polícia vieram de uma testemunha que acionou a PM porque entraram dentro da casa de uma das vítimas e depois os autores teriam atirado contra a vítima e uma outra pessoa dentro da casa. Vou contar a história toda pra você. Eu desejo um bom dia a todos que nos acompanham. A você também, Nico. Bom, as vítimas são Gabriel Alves Coelho, de 18 anos, e Leonardo Nunes de Souza, de 19 anos. Quando os autores entraram na casa, eles chamaram. Segundo a testemunha, as duas vítimas estavam deitadas num sofá, aliás, na cama, e depois eles levantaram e foram para o sofá no lado externo da casa. Houve uma conversa entre os autores e as vítimas, mas, no final, a testemunha conta que ouviu um dos autores dizer agora é tarde e depois o barulho do disparo da arma de fogo, barulho de tiros. Segundo a informação do boletim de ocorrência, se tratava de brigas no tráfico. Segundo informações ali colhidas no local, as vítimas são envolvidas com tráfico de drogas no distrito de Chonim de Cima. Um outro detalhe também, Nico, que fica em evidência no boletim de ocorrência, é que, segundo a polícia, Leonardo contou para um parente, antes de morrer, que estava sendo ameaçado de morte por um traficante responsável por uma biqueira na cidade. A polícia utilizou de fotos de suspeitos que foram identificados por uma testemunha, foram reconhecidos por uma testemunha como autores do assassinato dos dois jovens. Os celulares das vítimas foram recolhidos para servir como provas e tentar identificar ali toda a situação, fazer o levantamento de toda a investigação. Este é o registro deste assassinato dos dois jovens no distrito de Chonim de Cima, ocorrido nesta última segunda-feira aqui em Governador Valadares. Nico, eu volto com você. Peço ao Bebiano que deixe as imagens. Obrigado, Lucas. Depois você volta aqui, quer dizer, nós estamos falando aí de um duplo homicídio. Primeiro que chama a atenção é o fato de ser na zona rural. Chonim de Cima é um lugar pacato onde as pessoas se conhecem. E aí a gente começa a compreender que a violência não é mais uma particularidade das grandes cidades, especialmente das grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, que são realmente cidades, capitais onde a violência se expande, especialmente quando fala São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Salvador também não fica para trás. Mas aí começou, então, essa violência migrar para cidades de porte médio. Nós aqui estamos em uma cidade de porte médio para grande, que é Governador Valadares. Aqui na nossa região tem outras cidades de porte médio, que é Ipatinga, uma delas. Do outro lado nós temos Teoflotone, para lá de cá a gente tem Manhã Sul e tem as cidades de porte pequeno. Mas chama a atenção que a zona rural também acabou recebendo a migração desse processo de domínio do tráfico de drogas. Eu não posso falar domínio de território porque já fui criticado na época que estava na faculdade de Direito, quando debati com o professor sobre isso. Mas você não pode chamar de território, porque território é uma instituição. Não, mas de certo modo há uma disputa. Você vê que a edição colocou ali, guerra do tráfico. Então tem uma disputa, disputa por território, por domínio. Sei lá que domínio é esse, mas tem uma disputa. E no final das contas, famílias chorando, famílias chorando. Talvez essas fotos até naturalmente não sejam fotos atualizadas, né? Porque parecem ser pessoas bem novas, né? Bem novas. A gente não tem aqui a idade das vítimas. Depois os meninos podem conferir lá na ocorrência policial. Mas olha só, o rostinho é de criança, né? É claro que deve ser uma foto mais antiga que eles tiveram acesso. Mas o fato é que são jovens que estão indo, né? Cada vez mais cedo. Me chama a atenção isso, tá? Que violência, que coisa terrível, né? Choninho de cima, paz para o choninho de cima, gente. Misericórdia.